Eu vou fazer agora a jogada maceta, onde eu vou logo precisar fazer curva. Se eu bater nove horas pressionando o pano, ele faz curva pela direita. Deu pouca curva, vamos de novo. O segredo está aqui, o segredo é bater na bola, pressionando o taco, o bolão no pano, pressiona e bate firme, nove horas mais ou menos. E se você bater quinze horas, ele faz curva pela esquerda, se você bater nove horas, aí tem que bater firme pressionando no pano do taco, ele faz pela direita. Uma jogada bem importante para você sair de alguma situação, se essa bola estiver aqui, se você quiser passar por ela, então você vai bater pela direita. Bate o lado esquerdo do bolão aqui, para fazer curva pela direita.